Existem três jeitos que você pode ajudar alguém. Você pode ajudar por altruísmo, você pode ajudar por egoísmo, ou você pode simplesmente não ajudar, que é o que a maioria das pessoas do Twitter decidem fazer. Nada. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo um vídeo curto sobre a polêmica do MrBeast. Se você não sabe quem ele é, ele é basicamente o maior youtuber do mundo. Ele fez, dentre outras coisas, ele é um cara conhecido por fazer coisas gigantes e megalomaníacas e tal. Dentre elas, ele plantou não duas, não duas mil, não vinte mil, mas vinte milhões de árvores pra um vídeo do YouTube dele. Então ele costuma sempre fazer grandes coisas, coisas grandiosas, vídeos gigantescos. Ele montou um Round 6 da vida real, montou como se fosse um game mesmo, valendo dinheiro, valendo um bom dinheiro. Ele participa, ele já fez aparições em jogos, em diversos canais do YouTube. Ele é um cara gigantesco. Ele é o mestre do hype, né? Essa é a ideia. Ele é um cara que realmente sabe como chamar atenção, como fazer coisas que despertam o interesse das pessoas. Então, a última coisa que ele fez foi... Ele pagou a cirurgia de mil pessoas pra que elas pudessem voltar a enxergar. Então, são pessoas que tinham algum problema grave de visão, mas que dependiam de alguma cirurgia complexa pra poder voltar a enxergar. Então, pessoas que ainda não eram completamente cegas, mas tinham grande deficiência visual. E ele, então, pagou essa cirurgia pra essas pessoas. E, lógico, ele fez um vídeo com isso e tudo mais. Esse tipo de vídeo traz muito dinheiro, traz muita exposição. Então, assim, se você é uma pessoa minimamente equilibrada mentalmente, você deve ter pensado, pô, legal? O cara teve a chance de usar o dinheiro e a influência dele pra ajudar mil pessoas a voltarem a enxergar. Isso é muito grande. Isso é muito nobre, assim. Mas, se você está no Twitter, você viu que muita gente não vê com esses olhos. Muita gente criticou ele por diversas razões. Criticou por usar isso pra ganhar fama, pra ganhar views. Criticou por ser algo egoísta. Então, por não ter uma motivação nobre. E, assim, eu não sei qual é a motivação exata dele. Se é só os views, se é só dinheiro, se é só exposição. Ou pode ser, claro, ajudar as pessoas. Porque, assim, só porque uma pessoa é famosa e grande no YouTube e tem dinheiro, não quer dizer que tudo que ele faça seja por isso. Ele ainda continua sendo uma pessoa que ainda pode ter motivações altruístas. E mesmo se ele tiver feito tudo isso só pra view e só pra dinheiro, já é mais do que a maioria das pessoas. Essa é a questão. É isso que as pessoas parecem não entender. A motivação de você fazer o bem não importa. Isso que é legal. Tipo assim, se você está ajudando alguém, não importa qual que é a sua motivação. Se é postar um vídeo na internet, se é biscoito na internet, se é só se sentir bem. Porque se sentir bem também é uma motivação sua, interna, pessoal. Se você doa dinheiro, se você ajuda alguém pra se sentir bem, isso é, entre aspas, egoísta. Porque o seu objetivo foi... Pera aí. Tá. O seu objetivo foi uma satisfação pessoal. Lógico, as doações que a gente faz é, em parte, pra gente se sentir bem, não só com a gente, mas com a experiência de viver no mundo. Faz bem ajudar as pessoas. É uma coisa muito nobre. Eu acompanho muitos vídeos do padre, do Júlio, né? Que ficou muito famoso, né? Pelo quão absurdamente bom ele é como pessoa. E é importante dizer que, assim, eu realmente acho que não importa a motivação de ninguém pra ajudar alguém. Pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser satisfação pessoal, pode ser querer ir pro céu, pode ser qualquer coisa. Se você ajudou, de fato, alguém, naquele momento que a pessoa precisava, seja com o que for, isso já é muito bom. Isso já tem um impacto positivo no mundo. Esse é o ponto. É entender que o saldo dessas coisas é positivo. Você ajudar, independente da motivação, traz um saldo positivo. Então, de novo, as pessoas no Twitter estavam criticando ele, falando o quanto que isso era só pra ganhar views, e só pra se expor e continuar famoso. E, ah, porque ele é rico, porque ele é milionário, porque ele é bilionário, porque ele é muito famoso, e por isso não vale, não é a mesma coisa. Tem também gente, galera, né, que tem a percepção de mundo mais revolucionária, digamos, eles acham que essa ação é invalidada só porque não é algo que é feito estruturalmente. Já que, tipo assim, todo o sistema não foi reformado e reconstruído pra ajudar essas pessoas com essas deficiências visuais, o esforço de um cara pra ajudar mil pessoas é invalidado. Já que não foi o sistema, já que não foi o Estado, já que não foi o, sei lá, o que eles querem promover que fez essa mudança, não vale, não importa. Se uma pessoa privada decide ajudar, não importa, já que estruturalmente o sistema não foi completamente demolido e reconstruído da forma que eles querem pra ajudar essas pessoas. E é um ponto de vista muito idiota, porque, assim, a mudança do mundo é muito gradual. As mudanças estruturais, elas são muito lentas e muito demoradas. Enquanto isso, o quanto as pessoas puderem ajudar é válido. E mesmo que sejam pessoas que a motivação seja egoísta. Se elas ajudaram, cara, se mil pessoas conseguiram ter a visão de volta, isso foi positivo pro mundo, isso foi um saldo positivo, isso foi uma coisa boa. É isso que eu acho bizarro. Tipo assim, como que você acha isso negativo de alguma forma? Você fala, ah não, beleza, porque o mundo é uma merda, porque o capitalismo, porque o Estado, porque... Beleza, ok, tudo. O mundo é foda, tudo é uma foda, tudo é difícil, o mundo é cruel e o mundo é triste. Mas até lá, enquanto as pessoas puderem fazer o que elas... Enquanto as pessoas conseguirem fazer o que elas puderem pra ajudar outras pessoas, isso é completamente válido. Sempre. Se você ajudou, se você fez qualquer coisa positiva, seja escutar, sabe? Às vezes você só precisa ser aquele ombro amigo de alguém na rua que tá com algum problema, você doou alimentos, doou comida, ajudou alguém a arrumar um emprego, qualquer coisa. Se você fez nem que fosse, cara, uma gotinha de uma coisa positiva, você fez algo bom. E é muito esquisito ter gente que não vê desse jeito, sabe? Vê que é assim, não, se não foi uma mudança estrutural que revolucionou todo o planeta Terra e o sistema econômico que a gente vive, não é válido. E essas pessoas, via de regra, são as pessoas que menos ajudam. Quanto mais as pessoas reclamam desse tipo de coisa, mais eu sei que são as pessoas que não fazem nada, só reclamam, só comentam, só enchem o saco, nunca doaram um alimento pra ninguém, nunca doaram uma refeição, nunca, sabe, nunca não dão bom dia pro porteiro, não dão bom dia pro cobrador de ônibus. São aquelas pessoas que elas vivem completamente na bolha delas e falam e falam e falam e não fazem nada. Via de regra é assim. E o Twitter é o lar máximo desse tipo de postura, de falar e criticar e comentar e julgar e ser pessoas que não tem peso positivo nenhum na sociedade. É muito impressionante o quanto que isso costuma... É a turma da foto de anime, não tô dizendo que toda a foto de anime, mas é aquela galera que é tipo hardcore, é tudo superfio fake, é tudo gente que não... Sabe, às vezes é um monte de molecada, um zenzo da vida, tipo, são pessoas que não ajudam, atrapalham e ainda julgam quem quer ajudar, seja de que forma for, seja pela motivação que for. Não seja esse tipo de pessoa. Faça o bem que você puder fazer, continue lutando por boas causas e boas coisas, mas não deixe de ajudar na sua vida pessoal. Só que você era um milionário youtuber, não quer dizer que você não possa ajudar com uma doação, com um prato de comida, com uma ração pra cachorros, com uma doação pra uma ONG, qualquer coisa, ONGs, com ONGs de pé, setes ONGs de moradores de rua, que são muitos, ainda mais você mora em São Paulo, você sabe como tá. Tem tanta coisa que qualquer pessoa pode fazer pra ajudar. É aquela coisa, se um milhão de pessoas ajudasse com um real, sabe, a gente é um milhão de reais. Parece muito bobo falar isso, mas é aquela coisa, as pessoas acham que é assim, ou você faz um negócio gigantesco, ou você muda completamente estruturalmente tudo e você resolve o planeta a Terra inteira de uma vez, ou nada que você faz é válido, ou você não vai fazer a diferença. e faz que se cada pessoa fizer um pouquinho de nada, tipo, se cada pessoa der 1%, a gente já tem muita coisa, muita, muita coisa mesmo. Você não precisa mudar a vida de alguém, às vezes você só precisa ajudar aquela pessoa naquele momento, ajudar sempre, faz bem pela motivação que for. cara, o Twitter é insano. Como as pessoas veem um ser humano que ajudou mil pessoas a enxergarem um cara que plantou 20 milhões de árvores, ou 2 milhões, sei lá, milhões de árvores, e essas pessoas chegam e falam, não, acho que não é válido. Cara, insano, insano, insano. É isso, não seja esse tipo de pessoa, seja o tipo de pessoa que tem um peso positivo no mundo, ou seja, não seja o Twitter médio. É isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, que vai ajudar muito. Se você discorda de alguma coisa, comenta aí o porquê. Valeu!